Essa é a linha Brastemp U, a única no mundo que você realmente personaliza e se sente assim, um artista. Por isso Maria vai se sentir... Mary. Victor vai se sentir... Nectar. Rafael vai se sentir... Raph. Brastemp U, cria a sua pelo site. Inspiração muda tudo e a vida fica assim. Uma Brastemp. Brastemp U.